Fala nação colorada, estamos em campo e vamos falar do centroavantes do Inter, que como todos sabem, é um grande problema do Colorado na temporada. E o problema vem se tornando cada vez mais grave quando analisamos os números. Se somarmos os gols de todos os centroavantes do Clube do Povo, chegamos à marca de 7. Isso mesmo que você ouviu, 7 gols na temporada. Não à toa que David, Wesley Moraes e Alexandre Alemão não convencem. Pegamos um caso específico, o de David. O jogador atuou em 20 partidas e balançou as redes apenas duas vezes. Outro com dois gols é o Wesley Moraes, que era a grande esperança após a saída de Yuri Alberto. Porém, a realidade é bem diferente. O jogador foi apenas duas vezes as redes em 17 jogos. E no momento, amarga a reserva. A fase colorada na frente se resume pelo fato do principal atacante do clube no ano ter 3 gols. E é Alexandre Alemão, que fez os seus 3 gols em 12 partidas. Mas ainda mostra que tem muito a evoluir. Ainda temos Matheus Cadorini, que verdade seja dita, pouco jogou. Mas em 7 jogos não balançou as redes e deu uma assistência. Ao lado de Alemão, o Inter tem como artilheiros Maurício, Edenilson e Tyson, também com 3 gols. Ou seja, fizeram mais gols que grande parte dos centroavantes do time. A fase não anda fácil e não à toa que a diretoria pensa em um centroavante na próxima janela de transferências. Vamos aguardar. Mais informações, tudo sobre o Clube do Povo. Acesse já o Portal do Colorado. Link na descrição.